Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero e desejo que estejam todos muitíssimo bem, se não tiver vai ficar, se Deus quiser e ele há de querer. Muito prazer, eu sou a Poliana, responsável aqui pelo canal Poliartos Crochê, tô aqui na área do fundo, tô trabalhando, crochetando bastante, gravando videoaula. Eu gosto muito de crochetar aqui, porque aqui eu pego, principalmente em videoaula, porque aqui eu pego a luz natural aqui e o vídeo fica bem clarinho, tá? Então, peço desculpa aí a imagem de fundo, com essas paredes lindas e maravilhosas aqui do muro do vizinho, mas é o que dá, tá gente? Não é pra poder chamar atenção, pra poder vitiminizar, não, tá bom? É só pra gente conversar mesmo, espero que vocês compreendam. Gente, o que eu vim conversar com vocês hoje é algo muito importante, que aconteceu comigo, deu certo e vocês sabem que quando eu faço algo que dá certo pra mim, eu venho compartilhar com vocês, porque eu acredito que assim como deu certo pra mim, pode dar certo aí pra alguém que tem acesso a esse conteúdo aqui do nosso canal. Então, bora lá! Primeiramente, eu queria agradecer a duas lindonas aqui da plataforma, porque foi através do vídeo que eu assisti do canal delas, que eu tive essa ideia, eu juntei aí a ideia de um youtuber com a ideia da outra youtuber, fiz a junção e aí deu super certo pra mim, eu vou explicar pra vocês do que se trata. Há uns dias atrás, eu assisti um vídeo da Bykela Soares, onde ela fez um grupo do WhatsApp na cidade dela, pra ela poder vender os produtos que ela tinha pronta entrega da Natura, que ela vende produtos da Natura. Então, ela fez um... o que que ela fez? Pelo que eu entendi, ela foi na linha de transmissão, né? A gente já sabe como que funciona essa questão da linha de transmissão via WhatsApp, onde você manda promoções pra todo mundo e ela criou um grupo, enviou o link na linha de transmissão e quem tinha interesse entrasse nesse link. Era um grupo onde ela especificou um dia, um dia apenas, pra ser o dia da promoção com horário determinado, né? E deu super certo, ela conseguiu vender aí praticamente toda a sua pronta entrega, graças a Deus. E o outro... aí logo em seguida, eu vi o vídeo da Temis Cristina, que é o da Guria Crocheteira. Eu não sei se foi no canal Guria Crocheteira ou se foi no canal Guria Arteira, que ela tem dois canais aqui no YouTube. E aí, a Guria, ela estava falando que ela ia preparar um bazar, um bazar online, onde ela iria produzir várias peças, principalmente com sobras de barbante. E o foco da Guria é vender, fazer esse grupo, esse bazar online, que ela já fez uma vez, mas o foco dela é no dia das mães, né? Então, provavelmente, ou vai ser em um dia, ou vai ser em uma semana. Ela ainda... ela vai criar esse grupo e vai disponibilizar peças lá. Ok, eu assisti esses dois grupos, fiquei mega ansiosa e bolei uma ideia aqui pra mim, da minha forma. Gente, pra mim, essa questão de linha de transmissão não dá certo. Por quê? Eu vou explicar pra vocês. Eu não tenho muito contato de pessoas, de clientes, melhor dizendo assim, né? Porque eu não trabalho até então com encomenda. Então, a gente tem aquela lista de contatos de clientes, mas quando a gente trabalha com encomenda, né? Quando a gente trabalha com pronta entrega, no meu caso, principalmente que eu trabalho... Eu vendia, vendo ou vendia as minhas peças em feira livre, eu vendo pra muitas pessoas que eu sequer vi na vida. É a primeira vez que eu tô tendo aquele contato ali vendo peças. Então, eu não tenho contatos de clientes pra mim poder passar, fazer esse grupo ou ficar mandando fotos do meu trabalho, dos meus trabalhos na linha de transmissão. 90% dos meus contatos no WhatsApp são as minhas meninas dos meus grupos de WhatsApp ao qual eu pertenço. O meu grupo e outros grupos, né? Que são crocheteiras, são artesãs. Então, não vem ao foco eu transmitir, colocar na linha de transmissão pra essas pessoas, né? Porque essas pessoas também confeccionam crochê e não especificamente vai ter interesse em comprar as minhas peças, né? Digamos assim. Então, essa ideia de linha de transmissão pra mim não deu certo. Aí, o que que eu pensei? Fiquei na ideia de criar o grupo via WhatsApp. E também a ideia do Barzá Online. Então, gente, eu resolvi criar um grupo chamado Barzá Online, né? Peguei aí a ideia do Barzá da Temes Cristina. Criei um grupo no WhatsApp chamado Barzá Online Peças em Crochê. Então, a primeira dica que eu dou pra vocês. Quando vocês resolverem criar um grupo, crie com o título que chame a atenção dos seus clientes. Então, você pode colocar Barzá, você pode colocar Promoção, você pode colocar Saldão, você pode colocar Quê. Você tem que colocar um nome que causa impacto. Então, o que que eu fiz? Coloquei Barzá. Por quê? Porque quando a pessoa ouve esse nome Barzá, qual é a primeira ideia que vem na cabeça do cliente? Vai ser algo barato, algo em conta, algo com preço bem acessível. Então, não é tão necessariamente assim. Já vou explicar pra vocês. Então, o primeiro passo que eu fiz. Criei um grupo chamado Bazar Online Peças em Crochê. E quais são as pessoas que eu iria colocar nesse grupo WhatsApp? Já que eu não tenho contatos de pessoas que compram por encomenda, clientes. Eu devo ter aqui no meu celular, acho que 3, 4, 5, no máximo, telefone de pessoas que já comprou alguma coisa comigo e eu salvei o número delas. Então, veja bem. Eu já criei o grupo. Eu peguei a foto, pedi autorização da minha amiga lindona, Érica Crochê Embarbante. E eu peguei a foto dela do tapete mãe, que é um tapete confeccionado aqui, né, da videoaula do canal. Por que que eu peguei o dela? Deixa a mamãe gravar aqui, Miguel. Por que que eu peguei o dela, gente? Porque ela fez um tapete todo cru e a foto ficou linda, uma foto clara. E a foto que eu tinha do tapete mãe era nos tons de vermelho e goiaba. E aí eu pedi autorização dela, ela me autorizou. Eu peguei a foto da Érica Crochê Embarbante e fiz um panfleto digital. Eu vou deixar a foto aí printada pra vocês verem do que que eu estou falando. Eu fiz um panfleto onde eu coloquei, como foto de capa, coloquei o nome do grupo do WhatsApp, Bazar Online, e coloquei a seguinte descrição. Aquela pessoa que tivesse interesse em participar de um grupo de WhatsApp no qual seria vendido peças em crochê. Pera aí, gente. Deixa eu ver aqui comigo, deixa eu negociar aqui. Prontinho, gente. Já negociei. Então, meus amores, eu coloquei assim. Quem tivesse interesse em participar de um grupo de WhatsApp no qual o intuito do grupo era que eu, né? Eu, Poliana, eu estarei vendendo peças em crochê que essa pessoa deixasse o número de telefone abaixo do post que eu adicionaria essa pessoa no grupo via WhatsApp. E aí, eu peguei esse panfleto, né? Esse post que eu fiz e compartilhei. Onde eu compartilhei? Compartilhei no meu Facebook, no Facebook Poliartes Crochê, porque eu também tenho pessoas aqui da minha cidade que vê o meu Face. São poucas, mas eu tenho. E eu compartilhei em todos os grupos de venda do Facebook da minha cidade. Todos os grupos de venda. Aqui na minha cidade, acho que eu tenho uns 10 grupos de vendas. Chama-se Itamaraju Vendas, que a minha cidade chama-se Itamaraju. Então, eu compartilhei em todos esses grupos e também compartilhei no Marketplace do Facebook. Compartilhei esse panfleto com a foto do tapete em crochê, com o nome Bazar Online Peças em Crochês e com essa legenda que quem tivesse interesse, né? Quem gostasse de peças em crochês, que essa pessoa entrasse em contato neste post e deixasse o número do telefone abaixo que eu iria adicioná-la. Eu não quis compartilhar o link do grupo, porque quando a gente compartilha o link do grupo entra todo tipo de gente e poderia bagunçar o grupo e a intenção não era essa. Então, a pessoa tendo acesso a esse post só vai deixar o número de telefone quem realmente tem interesse em comprar algo de crochê, quem realmente gosta de crochê, quem realmente quer ver quais são as promoções que irá ter nesse grupo. E aí, essas pessoas começaram a deixar logo abaixo os seus números de telefone. Então, quando eu criei o grupo da WhatsApp, eu já criei a descrição do grupo, eu coloquei ali, né? Sejam todos bem-vindos. Aqui é um grupo onde eu estarei vendendo peças em crochê. Deixei específico na descrição quais eram a forma de pagamento que o cliente iria comprar comigo, que é a vista, pagamento Pix, via boleto e também cartão de crédito. Então, a cliente ali tem quatro opções de estar comprando comigo. Ela pode comprar no dinheiro, ela pode fazer a transferência via Pix na comodidade do celular e ela também pode pagar via boleto, né? Se ela preferir ou cartão de crédito. O cartão de crédito eu posso estar levando a minha maquininha até a casa da cliente e ali fazer a transação ou também eu posso enviar via WhatsApp o link de compra porque a minha maquininha, eu uso a maquininha da PagSeguro, gente, eu não sou patrocinada, mas a minha maquininha me dá essa opção de criar um link de compra e enviar para qualquer cliente via WhatsApp, via e-mail e a cliente acessa lá na casa dela e aí ela escolhe lá a forma que ela quer parcelar, ela vê tudo direitinho lá se ela quer parcelar ou não, tá? Então, assim, quatro opções de pagamento tem nesse grupo, tá? Então, aí sim, ok, criei essa descrição, eu também vou deixar para vocês aí o print da descrição, criei o grupo, criei o panfleto, né? E compartilhei nos grupos e começaram a chegar os números do WhatsApp. Imediatamente eu já fui adicionando essas pessoas, dando as boas-vindas, colocando a descrição do grupo ali, a pessoa já ao chegar já sabe o que ela vai encontrar ali, que é vendas em peças em crochê. Um detalhe, gente, eu deixei o grupo aberto, sabe aqueles grupos que só o dono do grupo fala, que só o administrador fala? Não é legal, gente, não é legal, sabe por quê? Porque você, o cliente, eu não acho legal, o cliente está em um grupo vendo as peças e tem que ir lá no PV conversar, então eu deixei o grupo aberto, aberto, eu não precisei colocar regras que não pode mandar, graças a Deus, porque as pessoas que entraram ali já entraram ciente que aquele grupo é um grupo para vendas de peças em crochê na qual eu estarei disponibilizando as vendas, as minhas peças que eu tenho aqui. E aí, meninas, as pessoas começam, as mulheres, só tem mulher no meu grupo, não é porque é para a mulher, gente, é porque até o momento eu só adicionei mulheres, né? A grande porcentagem do meu público é do sexo feminino. Então, eu comecei a adicionar, comecei a postar essa descrição e aí eu comecei a disponibilizar algumas fotos dos meus trabalhos que estão à venda. Todos os dias eu coloco umas fotos específicas. Por exemplo, tem 10 dias eu acho que eu criei esse grupo. Então, tem um dia que eu coloquei os meus jogos de cozinha, teve um dia que eu coloquei só pano de prato, eu coloco a postagem de manhã com o valor, até o momento está sendo o meu valor normal de venda, tá? Até o momento está sendo o meu valor normal. Apesar do nome ser bazar, as minhas peças até o momento não estão com desconto, estão com preço normal, tá? Já vou explicar para vocês. O vídeo vai ficar longo, mas vai valer a pena, gente. Aí, eu disponibilizo a foto todos os dias de manhã, coloco os valores e deixo lá no grupo em aberto. Quem tem interesse, manda mensagem para mim ou no grupo ou no PV. E, gente, deixa eu contar para vocês. Deu super certo. Esse grupo, eu resolvi não colocar ele com um dia específico e eu resolvi não colocar ele com uma semana específica. Esse grupo, ele foi criado para que eu venda as minhas peças o ano todo. Então, esse grupo, ele vai ficar aberto o ano todo. As pessoas podem entrar, podem sair. Eu sempre vou estar postando a cada 10 dias. Eu vou estar postando novamente nesses grupos o post para que mais pessoas tenham acesso e mais pessoas entrem no grupo. Atualmente, acho que eu estou com 20 pessoas lá, se eu não me engano. E o louro está querendo aparecer no vídeo, gente. Papagaio aqui. Então, meninas, o que que acontece? O grupo está aberto, os valores estão normais, mas eu fiz algo para chamar a atenção do meu público, para poder alavancar as minhas vendas. Eu fiz um novo post, vou deixar passando para vocês aí, na qual eu disponibilizei a seguinte frase. Nas compras acima de 20 reais, no dia 8 do 5, que é o dia das mães, você irá concorrer automaticamente a uma peça surpresa em crochê. Eu não especifiquei que peça é essa. Pode ser um pano de prato com biquinho, um porta-pano de prato, um kit puxa-saco. Eu não falei, não mencionei qual vai ser a peça do sorteio, justamente porque o valor de compra é um valor baixo. Eu coloquei um valor de 20 reais. Então, eu não especifiquei. Até lá, até o dia do sorteio, dependendo do valor que eu tiver de venda, eu vejo qual tipo de peça eu resolva sortear para elas, tá? Por que eu fiz assim, gente? Porque como eu coloquei um valor baixo de compra, eu tenho que sortear algo que vai enquadrar de acordo com o meu lucro. A gente tem que pensar como empreendedora. Então, eu não posso colocar no sorteio um jogo de banheiro ou um tapetão de sala se eu só vender 40 reais ou se eu só vender 100 reais. Então, não vai compensar, não vai ter lógica empreendedoramente falando esse sorteio. Então, por isso, eu não especifiquei qual peça, porque eu coloquei o valor de venda baixo. Agora, se eu tivesse colocando assim, a cada 100 reais de compra, você vai participar do sorteio. Aí sim, eu escolheria uma peça valorosamente em questão de dinheiro mais cara para o sorteio para compensar para o cliente aquela compra de 100 reais. O cliente fala assim, ah, eu vou comprar 100 reais, eu vou concorrer a um tapetão de sala. Então, vai valer a pena. Vocês entenderam? Então, como o valor de compra, eu coloquei baixo, 20 reais, para que todo mundo do grupo comprasse pelo menos 20 reais, a minha intenção é essa, ela irá concorrer a uma peça que eu ainda não decidi qual que vai ser, tá? Vou decidir praticamente no dia. Então, por isso, eu não especifiquei que peça é. E esse post deu super certo. Por quê? Porque, gente, todos os dias, desde o dia que eu criei o grupo, todos os dias que eu faço uma postagem de peças, eu estou vendendo aquelas peças. Por exemplo, no dia que eu postei os panos de prato, eu vendo o pano de prato a 6 reais. No dia que eu postei o pano de prato, eu vendi 24 panos de prato. Vocês entenderam? Então, vale super a pena. Teve dia que eu não fiz... Teve, acho que, dois dias que eu não fiz venda, que foi o dia do jogo de cozinha. Foi o dia do jogo de cozinha e foi o dia dos kits, aqueles kitzinhos do vestidinho com o paninho. Eu não tive venda, porque as clientes queriam com o tapetinho e o meu kit não tinha um tapetinho de chão, mas eu consegui encomenda. Então, vamos lá. Gente, aqui na minha cidade, na minha região, o que está acontecendo, o que aconteceu em muitas cidades aí, com o impacto aí da pandemia, está acontecendo para nós agora. A nossa cidade, esse ano, ela teve uma revolução muito grande e está a todo momento entrando em lockdown e a gente que trabalha em feira livre, como eu, está tendo muita dificuldade para vender as nossas coisas. Então, é... Voltei aqui, meninas. Eu tive que pausar aqui para ver as crianças. Então, meus amores, o que acontece? O foco principal desse grupo é para que eu venda as minhas prontas entregas. Eu estou com bastante peça em pronta entrega, porque não estava tendo saída, não estava tendo venda, eu estava vendendo bem pouquinho, o tanto que vocês não estão vendo aí no canal valor de venda mensalmente, né? Porque as vendas estão bem pouquinhas mesmo. Mas eu não desanimei, eu não desisti, aproveitei esse tempo para produzir. Então, o que aconteceu? Eu estou com bastante peça pronta entrega, bastante mesmo. E aí, o foco desse grupo é para que eu venda as minhas prontas entregas. Por isso que eu vou deixar esse grupo aberto para o ano todo, porque eu quero vender nele o ano todo. Porque eu estou vendendo nele com os meus preços normais de venda. Porém, veja bem, porém, semana que vem agora de abril, a última semana do mês de abril, que vai anteceder o dia das mães, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi fazer um queimão de estoque. Eu vou fazer... Antes de eu falar do queimão de estoque, deixa eu voltar aqui à questão da pronta entrega. O foco do grupo é que eu vendo as minhas peças à pronta entrega. Só que o que acontece, gente? Quando a cliente entra em contato ali, que ela viu aquela peça, e aí ela fala assim, Ai, Paula, que lindo esse tapete vermelho com cru. Não tem ele amarelo com tal cor? Oh, meu amor, esse valor, o tapete eu vendo aqui a R$30,00, R$35,00 e R$30,00. Esse valor aí, eu só tenho um da pronta entrega. Ah, mas ele tá muito bonito. Mas, gente, eu faço de tudo, de tudo, pra me vender pra minha cliente, pra me vender pra minha cliente, aquele que eu tenho na pronta entrega. Eu ofereço um brinde, eu dou um descontinho de R$3,00, R$2,00, pra que saia aquela peça. O meu intuito é que saia aquela peça. Mas se eu ver que não vai ter jeito, de jeito nenhum, eu não conseguir convencer essa cliente, naquela peça específica, e aí ela querer de outra cor, eu vou e pego aquela encomenda. Ou, aconteceu também, ontem, por exemplo, que teve uma cliente no grupo do Bazar, que ela me encomendou o jogo de banheiro. Tá? Então, eu já comecei a produzir o jogo de banheiro pra ela. Foi um jogo que eu não tenho na minha pronta entrega. Então, vamos lá. Recapitulando. Então, sim, esse grupo foca em vender a pronta entrega, mas eu estou pegando encomenda, porque eu estou precisando vender, gente. Então, quando a gente necessita de vender, eu não posso, hoje, me dar ao luxo de negar encomendas. Então, tá aparecendo encomenda, eu tenho material pra trabalhar? Ah, Poliana, mas você falou que não trabalha com encomenda, porque te prende, por causa do seu tempo. Gente, pra tudo, a gente dá um jeito, né? A necessidade da gente, né, faz a ação. Então, vou trabalhar o meu psicológico em relação à encomenda, porque eu preciso vender. As contas chegam e elas, as contas, não querem saber se eu me prendo ou não a trabalhar com encomenda. Então, sim, não teve jeito de eu vender a pronta entrega no grupo? Vou pegar encomenda, administrar as minhas encomendas com datas de entrega, tudo certinho, e vai dar tudo certo e tá dando, graças a Deus. Então, voltamos agora à questão da promoção. Então, a última semana de abril, antecedendo aí a semana do Dia das Mães, porque do dia 1º ao dia 8 é a semana do Dia das Mães, a última semana de abril, eu resolvi fazer nesse grupo um bazar, um queimão de estoque, tá? O grupo chama-se Bazar Online Peças em Crochê. Então, nessa última semana, vai haver um queima total de estoque. E eu já comecei a divulgar lá no grupo Bazar Online que, a partir de segunda-feira, agora, a última semana de abril, vai haver esse queimão. Então, o que que acontece? Eu ainda não falei que peças que é e não falei qual é o desconto que vai haver. Não falei pra elas lá, deixei elas apenas na curiosidade, mas vão ser praticamente todas as peças que elas viram no grupo até o momento e que ficaram na minha pronta entrega, que são as peças que eu ainda não vendi. São as peças que ainda não vendi, que não teve saída. Eu tenho peça na minha pronta entrega que já fez um ano agora de confeccionada, gente. Então, todas essas peças, toda a minha pronta entrega vai pro queimão de estoque. E como funcionará esse queimão de estoque? Eu já gravei um vídeo pra vocês, vai sair aqui no canal, tá? Já tá gravado, programado, direitinho, como é que eu vou explicar esse queimão de estoque. Mas vai ser, gente, descontar-se mesmo, tá? Vai ser descontar-se mesmo, porque a intenção desse queimão de estoque é que eu venda todas as minhas peças que eu tenho na pronta entrega. Eu preciso fazer girar, eu preciso fazer vendas, eu preciso que as minhas peças vão pra casa das clientes, que eu venda, que eu consiga dinheiro e que eu produza novas peças e aí sim eu ter um novo estoque de mercadoria, tá? Então, eu preciso vender rapidamente. Então, vai ser um verdadeiro queimão de estoque. Promoções maravilhosas, nunca não vistas aqui nas minhas clientes. Nossa, Pauli, mas você já vende as suas peças barata demais. Sim, gente, eu já vendo as minhas peças num preço ótimo, maravilhoso, só que nesse vídeo do queimão de estoque eu expliquei pra vocês direitinho o que vocês podem estar fazendo pra vocês também fazer um queimão de estoque. Lá nesse vídeo eu vou explicar pra vocês quanto de barbante eu gastei pra fazer todas aquelas peças, qual foi a quantidade de barbante, de quilos de barbante utilizado, quanto que eu paguei por aqueles barbantes na época, porque eu tenho peças ali que eu fiz há um ano atrás, tá? E com o desconto que eu coloquei lá que nesse vídeo eu tô explicando pra vocês peça por peça qual vai ser o desconto, eu estou lucrando sim vendendo aquele valor. Então, dar 20%, 30%, 50% de desconto nas suas peças muitas vezes não significa que você está dando as suas peças de graça, por isso é necessário que você tenha uma balança, uma calculadora e que você calcule antes de precificar as suas peças para o seu queimão, para o seu saldão, para a sua mega promoção, você precisa saber quanto foi gasto ali pra que você não fique no prejuízo. Então, na minha cabeça eu vou colocar assim por alto, gente, tá? No vídeo lá tá tudo explicado pra vocês, mas pra mim a lógica funciona da seguinte forma, se eu gastei 400 reais de material pra produzir aquela peça, aquelas peças, e o meu valor normal de venda me daria 1.200 reais, no meu valor normal 1.200 reais eu gastei 400. Meu valor normal de venda eu lucraria, eu venderia todas as peças por 1.200, então eu lucraria 800 reais em cima desses 400. É isso? 400 foi o que eu gastei e 800 seria o meu lucro. Dentro desses 800 reais, gente, já está minhas horas trabalhadas, já está o meu dia trabalhado, porque eu já expliquei pra vocês que eu não trabalho somente com crochê, então eu não calculo hora trabalhada, eu não calculo água, luz, energia, não calculo isso, gente, eu sei que, ah, mas tem que calcular, Pauliana, se não, gente, depende muito, tá? Depende muito. Então, por que que depende muito? Gente, eu crocheto, eu trabalho, eu vendo tudo na minha casa, na comunidade do meu lar, então se eu trabalhar ou não com crochê, eu vou ter que pagar da mesma forma a água, a energia da minha casa, então eu não coloco esses custos, ah, mas tem que colocar, gente, mas eu não coloco, tá? Não coloco. E, ah, combustível, pra ir comprar, minha cidade é pequena, o armarinho fica logo ali, eu não compro barbante aqui na minha cidade, é muito difícil eu comprar alguma coisa aqui na minha cidade, eu compro mais embalagem, essas coisinhas assim, porque eu já compro o barbante de ponta firme direto de fábrica, então entrega pra mim, o frete tá tudo ali, então tá tudo, o frete, eu incluo o frete no preço do barbante que vem o custo da minha peça, tá? Então, eu não calculo horas trabalhadas, porque tem dia que eu faço meia hora de crochê, tem dia que eu faço cinco horas, tem dia que eu faço seis horas, então eu não precifico as minhas peças assim, tá? Eu tenho vídeos aqui no canal explicando como que eu faço pra precificar, é a forma correta? Não sei, eu acredito que não é, mas é a forma que dá certo pra mim, então você tem que se encaixar aí na sua cidade, na sua região, com a forma que dá certo pra você, porque gente, se eu for colocar tudo na canetinha, a forma politicamente correta, que eu tenho que achar o preço da minha peça, eu não vou vender na minha cidade, por exemplo, o tapete que eu vendo aqui a trinta reais, se eu for fazer o cálculo da forma correta que tem que ser, o valor de venda dessa peça, desse tapete, vai ser quarenta, quarenta e cinco, e o que que vai acontecer? Eu não vou vender, então se eu vender na trinta reais, se pra mim está sendo um lucro bom, ótimo, então o seu valor de venda é o valor que é bom para você, e eu só penso assim, a gente só não pode pagar pra trabalhar, e o que é pagar pra trabalhar? É eu gastar dez reais pra produzir dois tapetes e vender esses dois tapetes por dez reais, então eu estou trocando, pagando pra trabalhar, entendeu? se eu gastar vinte reais pra fazer um jogo de banheiro de custo e eu vender esse jogo de banheiro por vinte reais, aí pra mim não é certo, a depender da situação, porque eu já tive situação de eu ter que trocar umas peças em crochê, tá? Jogo de cozinha, jogo de banheiro, trocar por alimento, por exemplo, que é algo que eu sei que tava muito abaixo do valor que valia a minha peça e do valor até que eu paguei pra produzir aquela peça, mas aí é cada necessidade, cada ocasião, cada situação, então nós artesãs temos que aprender a respeitar, a respeitar o preço de venda de cada artesã, o que a gente faz aqui no YouTube quer falar valores, essas coisas, a gente faz pra dar uma base, porque tem muita menina iniciante aí que não sabe mais ou menos, nossa, será que esse tapete vale quanto? É pra você ter uma noção, olha, lá na Bahia a Pauliana vende esse tapete por 30 reais, mas lá no Sul uma outra artesã faz o mesmo tapete, ela consegue vender por 45, maravilhoso, ela tem um público lá que paga 45, e muito provavelmente o preço que ela pagou no barbante lá foi muito mais caro do que o preço que eu paguei aqui, então por isso o cliente dela lá já sabe que vale aquele tapete por aquele valor e compra sem reclamar, já se eu fizesse esse tapete e vender esse aqui por 45, eu não iria vender e eu preciso vender, então gente, se eu tenho 400 reais, se eu gastei 400 reais pra produzir um montante de peças e o meu valor de venda normal daria 1.200 reais, eu vou fazer um queimão de estoque desse 1.200 reais o valor total se cair pra 900, pra 900, eu gastei 400 pra produzir, então eu vou ter o que ali? Um pouco mais de 100% de lucro, porque eu vou ter um valor total de 900, eu estou lucrando 500 reais, ao invés de lucrar 800, então o que acontece com queimão de estoque, o que acontece com mega promoção, com mega liquidação, isso é pra que você elimine as suas prontas entregas, que você acabe com o seu estoque e aí você vai ter uma lucratividade menor, óbvio, você vai ter uma lucratividade menor, mas não significa que você vai ficar no prejuízo, e esse tipo de promoção, liquidação, saldão, queimão de estoque, não é pra ser feito todos os meses, não é pra ser feito toda semana, não é pra ser feito todos os dias, é pra ser feito em situações drásticas, digamos assim, você pode escolher duas datas do mês, ou você pode escolher o momento que você estiver precisando de vender, que entre capital aí no seu bolso, então eu preciso nesse momento, nesse momento eu estou necessitando fazer vendas e eu vou fazer um queimão total de estoque, então vai ser feito esse queimão lá nesse grupo, Bazar Online Peças em Crochês, vai ser uma semana de queimão de estoque, porque eu quero zerar o meu estoque durante essa uma semana, tá? Vou ter uma lucratividade menor no valor total de venda, óbvio, mas eu vou estar lucrando, tá? Vai sair as minhas peças, minhas peças vão ser calculadas no valor de custo que eu paguei o barbante na época, não vai ser calculado nesse valor de agora. Ah, por que, Pauliana, que não vai? Por que não vai? Porque quando eu comprei aquele barbante, eu comprei mais barato, então eu vou calcular em cima do valor que eu paguei na época. Agora, as peças que eu for fazer daqui pra frente e quando eu for fazer um queimão de estoque, eu vou calcular no valor do barbante que eu paguei atualmente. Cês entenderam? Então, minhas clientes vão ter uma semana e eu vou deixar, vou fazer sempre posts, já vou colocar que são, não é pra encomendas, as clientes não vão poder encomendar, não, as clientes não vão poder encomendar, é, aquele queimão de estoque, aquela promoção, aquele saldão, é só pra aquelas peças que eu estarei postando as fotos, a cliente gostou, pegou, levou, não é pra encomenda, não vai ter a opção de me encomendar, mesmo porque se me encomendar, aí vai ser o valor normal de venda, tá? calculado no preço atual do barbante hoje. Então, suponhamos que o meu tapete, que hoje eu vendo a 30 reais, eu vou colocar no saldão, lá no queimão, por 20 reais. Um exemplo, se a cliente querer, ela vai levar aquele tapete por 20 reais. Ah, Paulena, mas eu queria esse mesmo tapete aí na cor tal, quanto que eu vou pagar? Eu vou calcular no valor atual do meu barbante hoje, pode ser que ela vai pagar 30 ou pode ser que ela vai pagar 35. E aí, o que você acha que a cliente vai optar nessa semana? Levar aquele ali por 20 reais. Então, essa é a intenção do bazar, é zerar o que eu tenho na pronta entrega, tá? É zerar o que eu tenho na pronta entrega. Então, a cliente gostou? Pauli, separe esse aqui que eu tô levando, ok? E qual vai ser a forma de pagamento? Gente, promoção, liquidadoração, saldão, queimão de estoque, é no dinheiro. É à vista, tá? Não tem como ser pra pagar amanhã. Ah, Pauliana, paga... Não, gente, pode ser a melhor cliente que você tenha. É pra ser à vista. Por quê? Porque imprevistos acontece. Aquela cliente maravilhosa, que sempre comprou certinho, ela pode pegar a sua peça pra te pagar pra te pagar amanhã e aconteceu imprevisto ela só te pagar no outro mês. E aí, você não vai ter como fazer mais nada. Então, deixe bem claro isso quando você for divulgar a sua promoção, o seu queimão de estoque. Gente, promoção, liquidação, é pra ser em dinheiro. Ah, Pauli, mas você tem a maquininha de cartão. E aí, a cliente quer no cartão. Ok. O cartão, as peças, ela pode passar no cartão. Não vai ser parcelamento, não vou parcelar no cartão, tá? Vai ser ou em débito ou uma parcela só. E se for uma parcela só, vai ter um acréscimo de 5% no valor total do que ela tiver levando. Tá? Então, vai ser em débito, débito automático, se vai ser aquele tapete de 20 reais, eu passo em débito automático. Ah, mas eu quero, eu passo uma vez só, Pauliana, porque minha fatura vai vir mês que vem, vai cair mês que vem. 5% em cima. Entendeu, meninas? Então, é isso. E aí, resultado da criação desse grupo, né? Que foi o foco inicial aí do nosso bate-papo. Gente, deu certo o grupo pra mim? Deu maravilhosamente bem. Meu grupo já está com 10 dias de criado, se eu não me engano, e eu já consegui vender mais de 600 reais, tá? Pra quem não estava vendendo nada. Eu já consegui vender mais de 600 reais em dinheiro, em dinheiro, e eu já consegui, em dinheiro e cartão também, tá, gente? E eu já consegui ter encomendas, me gerou encomendas através desse grupo. E como que funciona a minha encomenda? encomendas? Gente, eu só trabalho com encomendas com entrada, de 30% a 50%. Ah, Poliana, mas isso não dá certo. Gente, dá certo sim, tá? Dá certo sim, a não ser assim, tem meninas, tem crocheteiras, que, por exemplo, elas já trabalham há bastante tempo com encomendas, sem precisar de entrada, as clientes são totalmente desconfiáveis, e se elas forem pedir entrada, elas podem correr o risco de perder essa cliente maravilhosa. Então, nesse caso aí, eu não aconselho. Se tá dando certo, em time que se ganha, não se mexe. Se você já tem o hábito de vender para suas clientes sem entrada, e dá super certo, maravilhosamente bem. Continue assim, tá? São clientes que você conhece, você sabe que paga certinho, não peça entrada, porque você pode correr um grande risco de perder essa cliente e ela procurar uma outra concorrência aí na sua cidade de alguém que não vai cobrar a entrada dela. Porque as clientes podem achar, como as clientes já vêm trabalhando com vocês há bastante tempo, né? As clientes podem achar que você perdeu a confiança nela, e aí ela não vai querer mais comprar. Mas, se você vai começar agora no cruzamento, cheio no ramo de vendas, você já inicia pedindo entrada para que o seu cliente ele entenda que se ele quiser encomendar, ele tem que dar uma entrada. É um sinal, tá? Para que você compre material. Você pode alegar isso, a entrada é para ser comprado o material que você escolheu, porque é encomenda, o cliente escolhe, gente, a cor, o modelo. Então, você tem que ter um sinal para você comprar material, tá? Então, se você vai iniciar agora, já acostuma sua cliente com encomenda. Então, o que está acontecendo comigo? Eu praticamente, nesse grupo Bazaar Online, eu estou iniciando agora com as encomendas. São clientes das minhas cidades que eu nem nunca vi também. Então, tem poucas lá que eu conheço, a maioria está vindo pelas postagens do grupo, então, são pessoas que eu não conheço. Então, eu não vou correr o risco de vender aquela peça sem entrada e aí, né? Então, como que vai funcionar essa entrada com a cliente? Ela pode me dar em dinheiro ou ela pode passar o valor da entrada no cartão, tranquilamente. Se a entrada é 100 reais, se a entrada é 50 reais, ela não tem dinheiro, tem cartão, passa o cartão com o valor da entrada, quando eu entregar a peça, a encomenda dela, ela passa o restante no cartão ou, se ela quiser já passar tudo ok, tá? Se ela quiser passar todo o valor já de uma vez no cartão, melhor ainda, porque no cartão eu recebo aquele valor na hora, gente. A gente recebe na hora, tá? Mesmo se você parcelar pro seu cliente, cai pra você na conta na hora e o cliente fica pagando lá no cartão dele. Então, gente, invista numa maquininha de cartão, seja qual for a marca, tá? A bandeira aí, não sei como é que se fala, invista, porque hoje em dia, gente, todo empreendedor, ele tem que ter maquininha de cartão. Gente, maquininha de cartão é super barata, tem vários modelos e é muito fácil de você trabalhar com ela. Não é difícil, tá? Então, invista, porque hoje em dia, até os vendedores, até os vendedores de bala, de sinal, sabe aquelas pessoas que ficam no sinal vendendo balinha? Eles têm maquininha de cartão, gente. Por quê? Porque não é pra perder a oportunidade de se fazer uma venda. Às vezes, você deixa de vender um tapete ou você deixa de fazer uma venda grande de crochê, porque você não tem maquininha de cartão. Ah, Polly, mas as pessoas viviam me perguntando. Eu fui lá, comprei a maquininha, depois que eu comprei, nunca mais ninguém me perguntou, nunca mais me fez uma venda. Foi um dinheiro jogado fora. Não foi. Não foi, porque em algum momento vai chegar alguém que vai comprar no cartão e você vai perder de vender porque você não tem. Então, se você adquiriu sua maquininha de cartão e não está tendo venda, divulgue que você tem maquininha de cartão. O cliente não vai saber se você não falar. Então, você vai divulgar nas suas fotos, sabe, as fotos que você faz aí pra você vender suas peças? Coloque lá, aceitamos cartão de crédito, parcelamos no cartão de crédito, pronto, o cliente vai ver a postagem e ali, automaticamente, ele já vai saber que você trabalha com cartão. Então, meu amor, o peixe, ele só é vendido se você, ó, gargarejar, se você gritar. Gente, eu sou feirante, eu sei o que que eu tô falando. Então, ó, propaganda é a alma do negócio, propague as suas peças, tá? Crie os seus grupos do WhatsApp, divulgue o seu trabalho, o que é visto é desejado. Então, hoje em dia, não precisa, é, nem tá podendo expor as peças em determinados lugares como feira, que é o que tá acontecendo comigo. comigo. Então, o que é que você tem que fazer pra você vender? Se movimentar dentro da sua casa mesmo, utilizando o seu aparelho de celular, crie os seus grupos de venda, participe de todos os grupos de vendas da sua cidade, divulgue as suas peças, que aí você vai ter um resultado. Você pode não ter um resultado imediato, mas você tá fazendo o quê? O que é que você está fazendo dessa forma? Entrando no mundo digital pra você vender. Você está plantando a sua sementinha. estude, divulgue, não desista, divulgue hoje, divulgue amanhã, divulgue de manhã, divulgue à noite, divulgue, 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 porque as pessoas, o boca a boca, o digitalmente falando, vai passar de informação em informação. E talvez, se você não conseguir colher o fruto hoje, mas amanhã, a colheta é certa. Então, se movimente aí dentro da comodidade do celular, utilizando o seu aparelho de celular, celular, tá? Sai de grupo de fofoca, gente. Sai de grupo de assistir coisinhas que não, sabe? De participar de muvukinhas, de panelinhas. Não perca meia hora do seu tempo aí com fulano, fulano, tal, tal. Ai, gente, você assistiu o vídeo de fulana, você viu... Gente, não perca o seu tempo. O seu tempo é preciosíssimo. Trabalhe o seu tempo ao seu favor. ao invés de você estar usando os seus minutos preciosos aí, né, levando e trazendo intrigas, conversinhas paralelas, utilize para divulgar e vender os seus produtos, que é o que vai importar pra você, é o que vai te ajudar a vencer na vida. É você conseguir vender os seus trabalhos e sobreviver da sua arte. então não perca o seu tempo criticando um fundo de imagem de um vídeo de uma pessoa ao invés de você estar pegando esse mesmo tempo e divulgando as fotos dos seus tapetes aí nas redes sociais e vendendo, tá? E vendendo e lucrando e colocando o alimento na mesa aí da sua família, dos seus filhos, tá bom, meus amores? nossa, nosso grupo ficou muito, nosso vídeo ficou muito alto, muito grande, mas eu espero que tenha valido a pena aí pra alguém que teve acesso a esse vídeo, tá bom, meus amores? Deus abençoe e eu vou voltar com o outro vídeo mostrando pra vocês como que será esse queimão de estoque aqui da minha pronta entrega desde já, gente, eu já peço a vocês muito respeito pelos valores de venda que vocês vão ver lá, tá? Porque eu sei que muitos vão falar assim, nossa, mas aí você tá desvalorizando, nossa, mas aí eu não, você não tá, você não tá, você tá dando de graça, mas antes você dá, gente, não é bem assim, tá? É a minha realidade de venda, eu estou lucrando sim, eu vou conseguir lucrar menos, mas eu vou lucrar, eu vou conseguir suprir as necessidades do meu lar no momento e vou continuar trabalhando com esse valor de venda, eu vou tirar o valor que eu gastei de material, que é importantíssimo que você retire de imediato o que você gastou, porque você precisa repor aquele material, tá? E aí o restante eu vejo se eu vou conseguir tirar o valor de investimento ou se aquele restante eu vou utilizar pra suprir as minhas necessidades. Mas esse primeiro valor aqui, que é o valor que eu gastei que vai estar no vídeo pra vocês, eu tenho que vender automaticamente e já retirar esse valor, tá? Pra que eu reponha material, porque senão eu vou ficar sem matéria-prima pra trabalhar e eu não posso ficar sem matéria-prima pra trabalhar porque a gente precisa vender as peças e pra vender as peças a gente precisa produzi-la e pra produzi-la eu preciso de matéria-prima, tá bom, meus amores? Então é isso, tá? Aguardem aí que vai chegar pra vocês o vídeo aí, eu não sei se quando esse vídeo for ao ar do queimão de estoque já tem acontecido ou não, se tiver acontecido logo em seguida eu vou vir com um vídeo mostrando o resultado pra vocês, tá? Beijo, meus amores, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e tchau, tchau!